O Super Mario conseguiu com sucesso atravessar o mundo dos videogames e passar para as telonas do cinema. E por isso eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando qual é o melhor Mario para poder jogar hoje em dia. Vi o filme e deu vontade, né? Bom, eu posso te adiantar que o melhor videogame para jogar Mario hoje em dia não é mais o seu antigo, e sim o Nintendo Switch. E para te ajudar com essa dúvida, estamos finalmente lançando o nosso guia completo de jogos do Mario no Nintendo Switch. São quase 50 jogos e tudo isso, claro, organizado em capítulos aqui no vídeo para te ajudar a achar o que você precisa. Então é só dar uma olhadinha aqui na timeline e ao final também uma imagem com a lista completa dos melhores para te ajudar. É importante vocês saberem que o trabalho que a gente está fazendo aqui nesse vídeo para vocês são duas cheerlists. Uma para os jogos mais recentes e modernos e outra para os jogos mais clássicos do Mario que eu sei que vocês adoram. Assim você vai saber quais jogos, na nossa opinião, precisam ser prioridade para poder jogar hoje em dia. E por fim, também vou falar aqui para vocês do preço e quais jogos estão em português. E se é português de Portugal ou português do Brasil. Bem completinho o vídeo para vocês aqui, isso eu prometo. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, um canal especializado em Nintendo. Então se você curte esse universo, já deixa um like aqui no vídeo para dar um apoio aqui para o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo com as melhores dicas. E ativa o sininho de notificações para não perderem os outros guias como esse aqui, nas outras franquias da Nintendo. Então vamos nessa, porque se você está com vontade de jogar um bom jogo do Super Mario. Ou quer saber melhor quais são todos os jogos atualmente disponíveis. Esse vídeo é para ser o seu guia completo e definitivo dos jogos do Mario no Nintendo Switch. Então vamos nessa. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é o site CoelhoNews.com, é isso aí. Se você quiser saber de todas as notícias Nintendo, de todos os principais sites que cobrem os games Nintendo no Brasil. Coelho News agrega todas elas para você em um só lugar. Além disso, clicando na seção de análises, você consegue conhecer mais profundamente sobre vários jogos. Inclusive você pode usar a ferramenta de busca, escrever o nome do jogo que você está procurando e saber tudo que estão falando sobre ele. Na seção de comunidades e guias, você pode conversar com outras pessoas que curtem Nintendo para obter ajuda, opiniões, jogar online, fazer amigos ou fechar planos online. Inclusive tem uma série de guias também no site, como por exemplo, como escolher o micro SD card ideal para o seu Nintendo Switch entre vários outros. E aí a hora que você decidir comprar, é só clicar na parte de Nintendo Barato. Você vai entrar no site nintendobarato.com.br, que é um serviço que utiliza um bot inteligente que busca os melhores preços da atualidade. Para todos os principais produtos Nintendo e atualiza de hora em hora. Tudo com uma curadoria humana, para que todas as lojas listadas sejam de confiança e com os produtos mais adequados. Então é só procurar ali o jogo ou o videogame que você está querendo comprar. E pronto, você vai saber aonde que ele está mais barato atualmente. Coelho News.com e nintendobarato.com.br. São dicas muito boas para você dar para quem curte Nintendo. E eu vou deixar o link deles na descrição. Amigos, vamos começar o nosso guia com os jogos de plataforma do Super Mario. Ou seja, os entre aspas jogos principais da série Mario, onde você pula nos bloquinhos, mata as tartarugas. Tanto 2D como os clássicos, quanto também os 3D atuais, muito divertidos, onde você explora vários mundos. Então se você tem o Nintendo Switch, pelo menos um desses aqui, você precisa jogar. E eu já vou começar com o mais bem avaliado deles, Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey é o verdadeiro Super Mario do Nintendo Switch. Aquele que representa o Super Mario na tecnologia atual da Nintendo. Odyssey é um jogo muito ambicioso e muito criativo, como todo Super Mario deve ser. O jogo se passa em fases enormes e abertas, ou seja, sem aquela linearidade. Você não tem um ponto de início da fase e um ponto de fim dela. Nesse aqui, você passeia e descobre inúmeras coisas divertidas na companhia do seu amigo Chapéu, que se chama Cap. Ele é um fantasminha que se une ao Mario e te dá o poder de tomar o controle do corpo dos inimigos, criaturas ou mesmo os objetos diversos. O que faz com que jogar esse jogo nunca seja a mesma coisa cada vez que você liga o videogame. Por que jogar Super Mario Odyssey? Bom, apesar de ser muito relativo, se for ranquear os jogos aqui dessa lista, dá pra dizer que Super Mario Odyssey é o que está em primeiro, em prioridade máxima. Afinal, como eu já falei, ele é o verdadeiro Super Mario do Nintendo Switch. Não só pelo jogo ser exclusivo da plataforma, mas ele é o game do Mario mais avançado já feito até o momento. E a nossa avaliação é o seguinte, temos uma análise completa desse jogo aqui, pra quem quiser mais detalhes. E claro, você pode encontrar a versão escrita dessa análise no CoelhoNews.com, assim como esse guia aqui, completo também, em versão escrita lá no site. É só buscar pelo nome dele. Mas vocês podem assistir essa análise aí que vocês estão vendo na tela e descobrir tudo o que pensamos sobre ele. Mas eu já adianto que ele é um jogo 10 de 10, com bastante segurança. E é por isso que ele se encaixa na Tier S, de jogo obrigatório pra se jogar do Super Mario hoje em dia. Mas calma que Super Mario Odyssey não é o único, tem outra opção de um Mario um pouco mais simplificado, mas também obrigatório, principalmente se você não for jogar sozinho, e sim jogar com amigos ou em família. E esse é o meu xodó Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Apesar desse jogo não ser revolucionário, Super Mario 3D World traz o melhor multiplayer cooperativo dos jogos de Mario, de plataforma. Quer jogar Mario com várias pessoas? Esse aqui é o melhor jogo. Ele é um game que pega toda a essência da diversão e o polimento dos jogos 2D do Mario, e aplica tudo isso a um jogo 3D, como vocês estão vendo aí na tela. Se você gosta de passar de fases, enquanto descobre segredos, e quer um dos jogos com as melhores fases, que esse sim é linear, que tem um ponto de início e um ponto de fim, tudo isso você vai encontrar nesse jogo aqui. Basicamente, Super Mario Odyssey, ele é pra quem gostava muito de Super Mario 64. E o Super Mario 3D World, apesar do 3D no nome, ele é mais indicado pra quem gostava muito de Super Mario World no Super Nintendo, os jogos 2D do Mario mesmo. E você pode curtir tudo isso com o poder fofo de Mario Gatinho, que tá no filme do Mario, né amigos? Se você quer usar aquele Mario Gatinho nos videogames, o jogo que você procura é esse aqui. Agora, por que jogar esse game? Claro, o principal motivo é pelo multiplayer, e também por ele ser um híbrido de jogo tradicional dos Marios 2D, só que com a beleza e a super produção dos Marios 3D. Além disso, mesmo quem já jogou esse jogo no antigo videogame da Nintendo Wii U, para a qual originalmente ele foi lançado, nessa versão do Nintendo Switch, você pode desfrutar do modo online do jogo, e claro, aproveitar o novo modo completo Bowser's Fury, que é uma mini campanha totalmente nova. E a nossa avaliação, olha, eu também fiz uma análise completa pra vocês recentemente aqui no canal desse jogo, que vocês podem ver aí na tela. E também podem encontrar lá em CoelhoMills.com a versão escrita. E tá tudo lá, inclusive um comparativo com Super Mario Odyssey. Mas eu já adianto que esse jogo também é um 10 de 10, afinal, ele mira pra um lado um pouco diferente, e também acerta em cheio da mesma forma. E é por isso, que ele também se encaixa aqui na nossa Tier S. É um jogo obrigatório. Agora passando para um dos primeiros jogos do Mario em HD, New Super Mario Bros. U Deluxe, mais New Super Luigi U. Sim, são dois jogos em um. Galera, esse jogo é uma remasterização da versão de Wii U, o antigo videogame da Nintendo, da série New Super Mario. Esse é o jogo mais retro possível. Ele tem a movimentação em 2D, que a gente conhece dos Marios clássicos, tem mapas similares aos jogos da época do Nintendinho e do Super Nintendo, e ele tem uma ambição controlada, pra que os jogadores clássicos se sintam muito em casa. Ou seja, ele não é um jogo que reinventa a roda, mas ele traz vários elementos muito divertidos, em fases extremamente criativas, utilizando aquele tipo de jogabilidade que a gente gostava na época dos videogames antigos da Nintendo. Essa versão do Nintendo Switch, ela também inclui o New Super Luigi U, que é uma campanha completamente nova, e protagonizada pelo Luigi, aonde o tema das fases é o mesmo, mas dessa vez, elas são mais difíceis. O tempo pra passar delas é reduzido, e os desafios da fase são bem mais complexos. É um bom desafio extra aí pra quem procura, tá? Agora, por que jogar esse game? Muitos jogadores se complicam um pouco com os jogos 3D do Super Mario, e preferem um jogo um pouco mais simples, pra poder ir se acostumando. Ou então, você pode querer uma experiência mais casual também. O legal é que esse jogo, ele também é focado no multiplayer, ele brilha muito jogando com 4 jogadores. Mas vale mencionar a dificuldade do New Super Luigi U, que pode atrair os jogadores mais hardcore também. E a nossa avaliação é que a série New Super Mario, ela começou no DS, aí ela foi pra Wii, pra 3DS e Wii U. São jogos muito simples e que seguem o mesmo padrão, então não esperem uma super produção aqui. Mas é um jogo muito legal pra poder jogar multiplayer, ou pra poder jogar sozinho e se desafiar, ou pra quem só quer subir em cima do Yoshi, comer maçã, e se divertir com alguns poderes novos, igual você se divertia na época do Super Nintendo. Mas apesar de ser um jogo muito divertido, eu diria que não é uma prioridade, levando em consideração os outros jogos do Mario que tem no Nintendo Switch. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier B, de jogo bem divertido. Inclusive, muito do que eu falei aqui sobre o New Super Mario Bros. U Deluxe, também foi aplicado pela Nintendo nesse próximo jogo aqui, que é Super Mario Maker 2. Amigos, o Super Mario Maker 2 é um criador de fases do Super Mario. E nessa segunda versão, ela expande tudo o que a gente viu no primeiro jogo, adicionando inclusive um estilo próprio de game, que são as fases side-scrolling, ou seja, de movimentação em duas dimensões ali, igual aos Marios clássicos, só que utilizando os visuais do Super Mario 3D World, que é algo que nem no Super Mario 3D World é visto, já que o jogo inteiro se passa em 3D. Outra novidade é que agora você pode criar mundos inteiros, ou seja, uma sequência de fases que precisa ser jogada, igual os mundos de Super Mario mesmo. E se você não é daqueles que gostam de se aventurar muito na criação, você pode simplesmente baixar as fases criadas por outros jogadores, os mundos de outros jogadores, o que faz com que esse game seja basicamente infinito. E é muito legal, galera, e aqui fica a recomendação de entrar na parte de comunidades, lá do CoelhoNews.com, e pedir para o pessoal mandar as melhores fases. Tem muitos mundos baseados no que a gente conhecia de Super Mario World, baseado em outras franquias da Nintendo, como The Legend of Zelda. Tem uma criatividade fantástica aqui, criada por outros jogadores em Super Mario Maker 2, que vale a pena aproveitar. O jogo já conta com mais de um milhão de fases, então, é sério, cara, não tem como você jogar de tudo. Você para de jogar Mario Maker 2 simplesmente quando você enjoa, se é que você vai conseguir enjoar, porque é um jogo muito divertido. Isso fora a criação de fases, que de um jeito ou de outro você vai querer testar e dar na mão de alguém para poder jogar a fase que você criou. A minha avaliação é que, como esse jogo é uma fonte inesgotável de Mario, é claro que os fãs precisam ter esse game no seu catálogo. Só fica o aviso, tá? E é isso que vai tirar ele da nossa tier máxima aqui. As fases, elas são limitadas aos recursos que o jogo oferece ali, que são muitos, mas não se compara com a qualidade de um jogo feito do zero pela Nintendo. O jogo, ele tem um modo história também, que é muito divertido, com muitas fases originais, mas você, para poder jogar as fases criadas por outros jogadores, precisa ser um assinante do Nintendo Switch Online. Então, você pode assinar ali o Nintendo Switch Online, entra lá, coelho no japon.com barra nuvem, dá para você assinar ali o Nintendo Switch Online, ou se você entrar lá na parte de comunidades do Coelho News, escrevendo no chat ali com a galera, você consegue encontrar grupos para fechar plano familiar do Nintendo Switch Online, e você vai pagar tipo 50 reais por ano, e vai ter acesso a centenas de jogos. Inclusive, você vai poder baixar as fases do Super Mario Maker 2 de outros usuários, porque se você não for assinante, infelizmente, você perde tipo 70% do que faz esse jogo ser tão especial. E é por isso, meus amigos, que ele não se encaixa aqui na nossa Tier S, e sim na nossa Tier A, de uma recomendação muito alta. Super Mario Maker 2 também pode ser jogado até 4 jogadores, só que sinceramente, o multiplayer desse jogo não é muito bom. Não são todas as fases que você vai conseguir jogar direito com o multiplayer, mas se você encontrar as fases certas, é claro que dá para se divertir bastante com múltiplos jogadores. E para finalizar essa primeira parte aqui do vídeo, com os principais jogos do Mario para Nintendo Switch, bora fechar com o jogo mais desafiador deles, até porque o primeiro desafio hoje em dia é conseguir comprar esse jogo. Eu já explico o porquê, estou falando de Super Mario 3D All Stars. Esse aqui é uma coletânea de jogos 3D do Super Mario, e inclui os jogos Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Essa coletânea foi lançada como edição especial limitada, para o aniversário de 35 anos do Mario. Então, hoje, ela não se encontra mais à venda, nem na loja digital da Nintendo, e as mídias físicas pararam de ser produzidas. Parece que eu estou fazendo propaganda aqui toda hora, mas é porque esses sites são feitos para poder ajudar a galera a encontrar. Se você entrar lá no nintendobarato.com.br, você até encontra os sites que ainda vendem as mídias físicas desse jogo, que é a única forma atualmente de conseguir jogar ele. Mas não espera que vai ser barato não, viu? As mídias físicas variam entre usados, lacrados por preços muito altos, ou jogos importados. Em outros países, pode ser que você até encontre uma mídia física em alguma loja também. Mas não é tão fácil, tá? Agora, por que jogar essa coletânea? Basicamente, por conter dois capítulos, dentre os mais importantes da história do Super Mario, e também dos videogames, mas principalmente da Nintendo, que é Super Mario 64 e Super Mario Galaxy. principalmente Super Mario Galaxy, que é considerado por muitos o melhor jogo do Mario de todos os tempos. Ambos os jogos estão em HD, e essa é a única forma oficial de jogar Mario Galaxy em HD. Já Super Mario 64, você consegue jogar de outras formas, inclusive no Nintendo Switch. O jogo também inclui o Super Mario Sunshine, que é um importante jogo do Mario, foi o primeiro a introduzir dublagem, embora não em português. E é um jogo que, apesar de bastante bugado, eu particularmente amo profundamente. Em termos de coletânea, essa aqui deixa um pouquinho a desejar, por causa do preço principalmente. O trabalho não foi tão bem feito assim como se espera, e pouca coisa foi adicionada aos jogos. Porém, como eu falei, esses três são jogos lindários. E novamente, Mario Galaxy é até hoje, melhor que boa parte dos jogos lançados atualmente, para qualquer plataforma. Mas essa coletânea perdeu um pouco do seu valor, agora que a gente consegue jogar Super Mario 64 também, sendo assinante do Nintendo Switch Online, mais pacote de expansão. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier A. É uma recomendação muito alta, e com essas ressalvas aí que eu expliquei para vocês. A gente sabe que atualmente, o Mario não é apenas o encanador, ele sabe correr kart, ele é jogador de tênis, e ele faz muitas coisas divertidas. Então, nessa sessão do vídeo aqui, eu quero apresentar para vocês, os outros jogos do Super Mario, que não são da série principal, e são spin-offs, ou seja, séries paralelas. Começando, claro, com a mais importante delas, Mario Kart 8 Deluxe. Merecidamente, esse aqui é o Mario Kart mais vendido de todos os tempos. Mario Kart 8 Deluxe é a melhor versão de Mario Kart já feita. Sem discussão, o jogo tem quatro vezes o conteúdo, que a gente costuma ver na série. Ele possui um novo modo de 200 cilindradas, para uma dificuldade ainda maior. Um modo online extremamente vivo até hoje. E pistas novas, chegando pelo menos até o final de 2023. Sem contar que ele é o melhor multiplayer para festas, para party game disponível no Nintendo Switch, eu acho. Ou sendo até mais ousado, talvez Mario Kart 8 Deluxe seja o melhor jogo multiplayer de qualquer plataforma. Você conhece alguém que não gosta de Mario Kart? Que não saiba simplesmente pegar um controle e aproveitar esse jogo? Não tem como, mano. Mario Kart é a melhor opção. Esse aqui é um jogo que serve para qualquer situação, com qualquer tipo de jogadores de qualquer idade. E é por isso que esse game é uma verdadeira pérola da Nintendo. Ele tem um polimento perfeito na jogabilidade, na trilha sonora, nos gráficos e tudo mais que importa em um jogo. É certamente um must play. Você precisa jogar. E claro, tem análise aqui no canal também, exclusiva para Mario Kart 8 Deluxe. Se você quiser mais detalhes, é essa que você está vendo aí na tela. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreve aí, deixa um like aqui no vídeo. E é só usar a busca ali do YouTube para conseguir encontrar o melhor conteúdo e mais completo, tá bom? E é por essas e por outras que Mario Kart 8 Deluxe se encaixa aqui na nossa Tier S de jogo obrigatório. E olha que Mario Kart 8 nem é o único Mario Kart do Nintendo Switch, hein? Esse aqui, caso você não conheça, você vai se surpreender. E ele se chama Mario Kart Live Home Circuit. Esse aqui também foi um jogo comemorativo de aniversário. Porém, dessa vez, não foi limitado. Ele ainda é vendido até hoje. Mario Kart Live é uma experiência mista entre videogame e também brinquedo. Sendo que aqui, nesse jogo, a pista é a sua própria casa. Inclusive, eu fiz um vídeo demonstrando como que é a sensação de ter esse jogo em casa e jogar ele e é muito bacana. Bom, como vocês viram, a pista é a sua própria casa. E você pode montar ela onde e como quiser. O kit do jogo vem com um carrinho, vem com os acessórios para poder montar e decorar a sua casa e, claro, o software para você poder jogar no Nintendo Switch. A minha avaliação sobre esse game é que ele é uma experiência muito interessante, mas pelo alto preço e por ser, entre aspas, um brinquedo, acaba que ele é muito mais algo voltado ao colecionismo do que um game em si. É muito divertido, de fato, mas ele não é um jogo de videogame. Ele é mais um brinquedo interativo que você utiliza o videogame para interagir com aquele mundo. Cara, é genial, mas você vai comprar, vai se divertir por uma semana e depois ele vai ficar paradinho ali na sua estante. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa tier C. Deixa esse aqui por último. Agora, mudando de brinquedo para origamis, esse aqui é um pouco polêmico, mas eu amo muito. Paper Mario The Origami King. Galera, esse aqui é o novo capítulo da série independente Paper Mario, que são séries de RPGs ou aventuras com os personagens do Super Mario, onde a Nintendo desenvolve mais a relação e a personalidade de cada um deles. Não são só jogos de pular em cima de Goombas, não. Inclusive, você fica amigo de Goombas aqui nessa série. Mas enfim, em Paper Mario Origami King, a Nintendo mantém os ótimos e hilários diálogos que são conhecidos dessa série, que sim, infelizmente é um jogo do Mario que se você não souber inglês, de fato, ele vai te tirar uma parte importante da experiência, tá bom? Ele tem combates muito inventivos e diferentes e visuais muito bonitos. A temática Origami, ela pode até aparentar deixar tudo simples demais. Ela choca os olhos pelos belos cenários desenhados como Origami. Isso definitivamente é um ponto muito positivo, tanto para quem está jogando, quanto para quem está assistindo. vários dos chefes desse jogo trazem combates únicos. E resumindo, esse é um dos melhores jogos do Mario, fora os principais. Tem uma análise completa aqui no canal, embora antiga, mas vocês podem ver aí, é essa que vocês estão vendo na tela. É só buscar que vocês encontram mais detalhes, tá bom? Mas o jogo, ele não teve nenhuma adição de lá para cá. Então, mesmo sendo uma análise antiga, ela está valendo. Vale ressaltar aqui que esse jogo é um pouco polêmico, por quê? O sistema de combate deles, algumas pessoas não gostaram. eu adorei. Mas de fato, ao longo do jogo, vai ficando um pouquinho cansativo. E eu passei a evitar algumas batalhas ali, para não ter que entrar em uma nova batalha. Mas a aventura em si, é tão criativa, tão viva, e tão apaixonante, que eu acho que faz tudo valer a pena. E é por isso, que Paper Mario The Origami King, vai se encaixar aqui na nossa Tia A. Uma recomendação muito alta para vocês. Agora, bora partir para jogos muito populares, que são essa pequena duplinha aqui de Mario Party. Tem dois Mario Party de Nintendo Switch, sem contar os clássicos. Vamos começar com Mario Party Superstars. Esse aqui é um compilado dos melhores tabuleiros e minigames, dos jogos antigos da série. Tudo remodelado para funcionar nos moldes de atualmente, e é um jogo realmente muito lindo, tá? Então, nem se preocupem muito com isso. Mario Party Superstars é nostalgia, e também evolução, já que aqui o jogo tem total suporte ao modo online, com modos próprios só para isso, inclusive. São centenas dos melhores minigames de Mario Party reunidos, e os tabuleiros antigos estão lindos aqui no Nintendo Switch, assim como todo jogo. Esse aqui também é um marco, por ser o primeiro jogo da Nintendo para o Nintendo Switch, disponível em português do Brasil. Esse aqui é o Mario Party, que deixa de lado os controles de movimento, introduzidos no Super Mario Party, que eu já explico para vocês daqui a pouco. Mario Party Superstars utiliza controles clássicos, inclusive você pode jogar só com um Joy-Con. Superstars é a clássica experiência Mario Party, recheada de modos de jogo, ou mesmo no seu clássico board game. Esse é um jogo indispensável para quem busca um bom multiplayer local. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier A, uma recomendação muito alta. Agora partindo para o outro Mario Party, um pouco mais inovador, mas com uma qualidade não tão altamente consistente quanto o Superstars, bora falar de Super Mario Party. Esse game, ele leva a herança dos jogos de Wii, com controles não convencionais, além de minigames que utilizam os controles de movimento de forma bem criativa. Super Mario Party usa e abusa das funcionalidades do controlezinho Joy-Con. Esse é o nome do controle de Nintendo Switch, para quem não sabe. Ele não tem apenas controle de movimento, ele tem uma coisa chamada Rumble HD. A vibração desse controle, ela é tão precisa, que tem games que você consegue identificar quantos personagens estão aparecendo ali, só sentindo o controle para conseguir imaginar quantos tem aqui dentro. É uma doideira, ele usa bem o Rumble HD. E claro também, como eu citei, os sensores de movimento. O jogo, ele também tem um ótimo diferencial de ter um modo cooperativo, ou seja, você e os seus amigos jogam no mesmo time, e precisam atravessar um rio. E para isso, vão ter que executar diversas tarefas em conjunto, incluindo remar o bot juntos com controles de movimento. É uma doideira, mas é muito legal. Resumindo, Super Mario Party é para quem quer uma experiência diferente. E o Mario Party Superstar, é para quem quer uma experiência mais tradicional. Ambos os jogos são muito bons no que se propõe, mas o Super Mario Party, ele perde por não ter tantas funções online, os tabuleiros e os minigames não serem os melhores, igual o Mario Party Superstar, já que ele é um compilado do melhor que a série já teve. Além dele também não estar em português, tá? Isso não deixa o jogo necessariamente pior, mas faz os brasileiros buscarem mais o Mario Party Superstars. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier B. É um jogo bem divertido. Agora mudando de festa para um jogo que vai usar bastante a sua mente, pensando em estratégia, bora falar de um outro jogo do Mario, que já se tornou uma franquia de dois jogos de muito sucesso. Vou começar com Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Esse é o primeiro capítulo do crossover do grande mascote da Nintendo e dos não tão mascotes da Ubisoft, os Rabbids. Sim, foi uma união que parecia forçar um ícone com personagens secundários só para alavancar os coelhinhos. Mas, uma dica para vocês aqui, onde tem Nintendo e coelho, o resultado é bom. Puxei uma sardinha para mim agora, vai, mas eu estou merecendo, né? Deixa um like aí e se inscreve se não estiver inscrito. Voltando para o vídeo, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle surpreendeu demais, cara, porque esse jogo é muito bom. Ele é um jogo de estratégia, ele tem fases bem lineares, né? Com início, meio e fim, e que tem combates no caminho dessas fases. Mas, essa série, ela tenta deixar o clima muito mais leve para se tornar um jogo de estratégia muito mais acessível. Até para quem não gosta, tanto assim, de jogos de estratégia. Em 2023, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, ele deixa de ser uma prioridade, não por não ser um ótimo jogo ou pela sua gameplay ter envelhecido mal. É basicamente porque ele ganhou uma sequência que melhora tudo que esse jogo fez. Então, a menos que você faça questão de acompanhar a história dos dois, que, sinceramente, a história desse aqui é bem divertida. Então, a menos que você queira começar pelo primeiro, que é esse aqui, e depois conhecer o segundo jogo, aí eu recomendo pegar esse aqui. Se não, eu recomendo você pegar o próximo, que eu já falo para vocês. Mas, é por isso que Mario Plus Rabbids Kingdom Battle se encaixa aqui na nossa Tier B. É um jogo bem divertido. E agora, a gente entra na sequência do Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, cara, que é excelente, melhora em tudo. Estou falando de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Agora sim, a sequência que pega o jogo original e expande ele, dá um mundo ainda mais vasto e explorável, e com ainda mais conteúdo, além de trazer o idioma português do Brasil para o jogo, se torna um game bem mais recomendável. Principalmente pela história, né? Esse aqui é o primeiro jogo grande de história da Nintendo, completamente traduzido em português do Brasil, cara. E também é uma história bem divertida. Outro grande acerto de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, é deixar a sua gameplay de estratégia ainda mais camuflada. Passando despercebido, para quem não entende muito bem sobre o jogo de estratégia, de que, sim, se trata de um jogo de estratégia. Eles conseguiram inovar ali nessa gameplay dos jogos táticos, para deixar as batalhas muito mais fluidas e cheias de ação. Então, esse jogo me atraiu de volta, inclusive, para esse gênero. Se você não gosta muito de jogos de estratégia, cara, baixa a demo desse jogo aqui, que é grátis, você pode baixar aí gratuitamente e testar no seu Nintendo Switch, e dá uma chance para ele. Eu acho que você pode se surpreender bastante. A minha avaliação é que, sem dúvidas, esse aqui é um dos melhores spin-offs, né? Uma das melhores séries paralelas de todas do Super Mario. Sparks of Hope é obrigatório para os fãs de estratégia, e também para os fãs de Mario. Embora ainda não seja um jogo obrigatório para todos os jogadores, como, por exemplo, é Super Mario Odyssey, ou um Mario Kart 8 Deluxe da vida. De qualquer forma, ele se encaixa aqui na nossa Tier A. É uma recomendação muito alta para vocês. E para encerrar aqui a nossa sessão dos spin-offs do Super Mario, vou comentar sobre todos os jogos de esporte do Mario que estão aqui no Nintendo Switch para poder te ajudar. E o primeiro deles é Mario Strikers Battle League. Esse aqui é basicamente um jogo de futebol maluco do Super Mario. Para brasileiro, não tem uma pedida melhor, né? Aqui você pode usar as mãos, você pode empurrar os adversários, e até mesmo você pode empurrar os seus amigos, caso eles precisem de um empurrãozinho para poder chegar mais próximo da bola. Aqui pode quase tudo. O jogo, ele tem um forte apelo ao modo competitivo online, com várias técnicas, um modo online que pode ser distribuído entre duas pessoas do mesmo time, ou mesmo quatro. E isso acabou prejudicando um pouco o modo offline do jogo, porque ele tem pouco conteúdo single player. Saiba que se você comprar esse jogo, é para jogar com a galera. Seja em casa ou online. Se você for jogar sozinho, você não vai encontrar tanto conteúdo assim, já a médio prazo. Então fica aí o aviso. A minha avaliação é um pouco complicada desse game. Embora a gameplay seja de muita qualidade, que o jogo é muito divertido. Se você tiver uma galera para aproveitar ele, pode mergulhar de cabeça, porque você vai se divertir pra caramba. Mas o pouco conteúdo offline e o alto preço dele, fazem de Mario Strikers Battle League, um dos jogos que não conseguiu o prestígio que corresponde ao que a série pode entregar. E é por isso que ele vai se encaixar aqui na nossa Tier B. Ele é um jogo bem divertido. E aí nós temos o jogo de golfe do Mario. Mario Golf Super Rush. Bom, ele é um jogo de golfe. E é isso. Ele tem umas mecânicas novas bem interessantes, mas faltou conteúdo também. É bem parecido com o que aconteceu com o Mario Strikers Battle League, tá? A grande novidade aqui, comparado aos outros jogos de Mario Golf, é que você tem um modo campanha, diferente do Mario Strikers Battle League, onde você não tem. Em Mario Golf Super Rush, você pode criar o seu personagem, sair andando por ali, enfrentar os desafios de golfe. E, cara, sinceramente, é bem divertido. Não tem uma história muito emocionante, não. Mas é legal ter um modo campanha ali, pra você interagir com os outros personagens do Super Mario, tá? Tem avaliação, tem gameplay desse jogo aqui no canal, mas é aquela coisa, também faltou conteúdo e o preço é bem alto. Então, saibam que esse jogo, ele não foi feito pra ser um jogo marcante. Ele pega os fãs de golfe e ele entrega o mínimo. Sendo bem sincero aqui, de todos os jogos de esporte do Super Mario, Mario Golf foi o que eu menos retornei pra poder jogar. Ele é divertido? É, a Nintendo sabe fazer jogo bem feito. Mas ele é um jogo também que não rende muitas horas, ele não vai te entreter durante muito tempo. Eles criaram um modo, pra pessoas que não gostam ou não entendem muito de golfe, poderem jogar com mais ação. Que sim, é muito divertido durante algumas horas, mas também acaba ficando velho rápido. A não ser que você realmente goste da série Mario Golf, eu não recomendaria tanto esse jogo assim, não. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier C. Ah, dá pra deixar ele por último na prioridade. E agora a gente entra no outro jogo, que já é uma série bem mais popular do Super Mario, que é Mario Tennis Aces. Mario Tennis Aces devolve o modo história pra série Mario Tennis, que era algo muito legal que a gente tinha na época do Game Boy Color. Ele faz isso mesclando muito bem entre modos de jogo com controles tradicionais, e modos de jogo com controles de movimento. Pra quem quer ter aquela experiência de Wii Sports, só que jogando Mario Tennis, com as mecânicas de Mario Tennis, sabe? Isso é bem legal. O modo principal do jogo traz novas regras, que apimentam as batalhas com técnica e precisão. Infelizmente, essa gameplay não pode ser usufruída online, porque o jogo, apesar de ter modo online, já não acha partidas online, mesmo esperando um período considerável. Então, a não ser que você vai jogar com seus amigos online, cara, não espere que vão ter muitas batalhas contra desconhecidos, não. A nossa avaliação aqui do canal, é que o jogo é bastante positivo em tudo, menos no modo online. Mario Tennis é um bom jogo que vale a pena, mas seria outro nível se a Nintendo se esforçasse pra manter o jogo vivo. E é por isso que ele vai se encaixar aqui na nossa Tier B, de jogo bem divertido. E pra encerrar os jogos de esporte do Super Mario, temos a divertidíssima coletânea de esportes, Mario e Sonic é teu Olympic Games Tokyo 2020. Esse jogo é feito pela SEGA, e já é uma corriqueira série de crossover, desses dois ícones dos anos 90, né? Mario e Sonic. E nesse aqui em específico, essa dupla e todos os seus amigos, voltam ao seu país de origem, que é o Japão. O jogo ele traz vários esportes olímpicos de sempre, adicionando também agora um modo de 8 bits, em referência ao fato de que houve uma Olimpíada em Tóquio em 1964. Então, nesse modo aqui, você pode jogar com o Mario, com o Sonic e com os seus amigos, num estilo clássico que é bem interessante. E o legal é que o jogo ele tá em português, cara. Eu vou te falar, ele é um jogo muito bem executado, e minha única ressalva é questionar se a fórmula ainda empolga nos dias de hoje. Afinal de contas, é a mesma fórmula desde o Wii. Hoje, dentre os jogos de esporte do Mario, apesar desse aqui ser muito divertido, eu deixaria ele pra uma boa promoção. Afinal de contas, por ele não ser um jogo da Nintendo, essas promoções acontecem com mais frequência, já que ele é um jogo publicado pela SEGA. E gente, nenhum dos esportes se aprofunda muito, tá? Vocês viram as imagens ali, o jogo é bem divertido, tem um monte de esporte maluquice, mas é uma coletânea de minigames mesmo. Pelo menos eles são feitos com bastante qualidade. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier B. Deixa ele pra comprar em promo, mas é um jogo bem legal. Agora a gente entra nos outros jogos relacionados à turma do Mario. Luigi, Donkey Kong, o Yoshi, o Toad e tantos outros. Vamos logo começar com um dos melhores jogos do Nintendo Switch, que foi lançado lá em 2019. Luigi's Mansion 3. Esse jogo tem uma animação de cair o queixo, galera. Luigi's Mansion 3 é praticamente um filme da Pixar jogável. Ele é um jogo fechado. Ele se passa numa mansão, né? Como diz o nome, nesse caso um hotel. Mas apesar dele não ser um jogo aberto de exploração, como Super Mario Odyssey, por exemplo, ele compensa isso com uma liberdade de interatividade absurda com os elementos dentro daquele hotel. Tudo no jogo interage com alguma coisa. Uma prateleira, um banco, um livro, enfim. E é um jogo que você pode jogar em modo cooperativo. O que acrescenta muito a experiência também. Na nossa avaliação, Luigi's Mansion 3 tem ótimos puzzles, ótimos combates contra chefes carismáticos e um nível de excelência ímpar. Poucas pessoas no Brasil, eu acho, que jogaram essa série. Mas tirando as grandes obrigações da Tier S, Luigi's Mansion é um dos melhores jogos do, entre aspas, Mario Verso. Jogos da turma do Mario. Então mesmo que esse aqui não seja o seu primeiro jogo de Nintendo Switch, não deixe de ter Luigi's Mansion 3. Sério, ele tem uma campanha para um jogador excelente. Você pode jogar essa campanha praticamente inteira em modo cooperativo e que funciona muito bem esse modo cooperativo. Você tem minigames para poder jogar com os seus amigos em multiplayer com até oito jogadores. Dá para jogar online também. Sério, Luigi's Mansion 3 é um jogo que eu sinto que as pessoas falaram um pouco dele para o tamanho da excelência desse game. Ele é muito, muito, muito criativo mesmo. E é por isso que ele se encaixa aqui na nossa Tier S. É uma recomendação extremamente alta. E agora bora para o game que acabou sendo o jogo do Donkey Kong para a Nintendo Switch, pelo menos até agora. E ele se chama Donkey Kong Country Tropical Freeze. Infelizmente, galera, o mais recente jogo de Donkey Kong lançado é esse aqui. E ele é originalmente de 2014, porque ele foi lançado para Wii U. É, lágrimas aqui pelo Donkey Kong, que é um personagem tão amado e está há quase 10 anos sem receber um jogo novo. Inclusive, vejam esse vídeo aí, que é a homenagem que a gente fez dos 40 anos de Donkey Kong. É um baita videozão contando toda a história dele. Mas, voltando para o Tropical Freeze, esse aqui é um tradicional Donkey Kong Country, bem daquele estilo mesmo que a gente tinha na época do Super Nintendo. A diferença aqui é que visualmente ele é muito mais alegre. No Super Nintendo, os jogos eram mais sombrios, né? Os inimigos eram outros e tudo mais. Mas, ele segue sendo um jogo de movimentação 2D com uma dificuldade alta. Fique avisado, mesmo no Funky Mode, a dificuldade ainda é acima da média. E para quem não sabe, o Funky Mode é um modo fácil de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Você tem mais vidas, o seu personagem não se machuca nos espinhos, ele tem um pulo extra e também dá uma planada no ar para te ajudar a passar dos desafios. Meu filho de 5 anos conseguiu zerar o jogo jogando com o Funky Mode. Mas, crianças são insistentes, né, galera? Eu sei que muitas pessoas ainda têm dificuldade, mesmo com esse modo fácil. A trilha sonora desse jogo é muito boa e imersiva também. E a Retro Studios, que foi o estúdio que fez esse game, foi extremamente madura na produção dos jogos de Donkey Kong, culminando nesse aqui, com tudo de bom que eles aprenderam a fazer no passado. É uma pena que não vimos eles retornarem com nenhum jogo novo recentemente, né? Mas eu posso dizer com tranquilidade que na nossa avaliação aqui, Donkey Kong Country Tropical Freeze é um dos melhores jogos de plataforma de todos. Apesar desse aqui ser um vídeo-guia de Mario, se você quer um jogo side-scrolling, né, um jogo de movimentação 2D, lateral, com um level design fantástico, e bem diferente de Super Mario, cara, eu acho mais desafiador e mais inteligente do que Super Mario, mesmo que seja numa variedade menor de fases. Mas pra mim, Donkey Kong Country Tropical Freeze é o melhor jogo de plataforma 2D disponível no Nintendo Switch, e definitivamente o meu favorito de todos os tempos. Eu sei que é uma grande frase, mas esse jogo, galera, realmente eu acho muito bom mesmo. E é por isso que eu vou encaixá-lo aqui também na nossa Tier S. Eu entendo que a maioria das pessoas talvez o encaixasse na Tier A, mas como ele é o melhor jogo de plataforma 2D, na minha opinião, cara, eu não tenho como não colocar ele na Tier S. Agora mudando de um clima de dificuldade pra um jogo no mesmo estilo de plataforma 2D, só que muito mais tranquilo. Yoshi's Crafted World. Esse aqui é o sucessor espiritual do Yoshi's Island, e também do Yoshi's Story. Talvez você conheça alguns desses games, né? Ele é uma aventura do Yoshi, onde os colecionáveis são a grande dificuldade do jogo mesmo. Se você só quiser passar de fase, ele é muito tranquilinho, e ele até tem um modo fácil, aonde o Yoshi voa. Então, tipo assim, ele já é um jogo tranquilo, e ele ainda tem um modo fácil acima do tranquilo. Mas, pra pegar os colecionáveis, aí é que entra o desafio. Esse é o segundo jogo dessa produtora, chamada Good Feel, que se estabeleceu com o personagem Yoshi, sendo o jogo anterior que eles fizeram do Yoshi, com uma temática de lã. E agora, eles utilizam essa temática de papel aí, de coisas feitas à mão. Os cenários, inclusive, são lindíssimos, cara. E o jogo também tem um modo cooperativo, bem tranquilo, pra poder aproveitar em família, a criatividade das fases. É um ótimo jogo pra jogar de dois, principalmente entre pais e filhos. Na nossa avaliação, cara, o jogo, ele é muito bom, ele é um jogo carismático, fofo, e muito bem feito. É importante citar aqui, que a primeira metade do jogo, gente, ela é muito simplesinha mesmo. Ela é muito criativa, muito bonita, super, é uma aventura gostosa. Mas é bem tranquilinho, e algumas pessoas ficam com sono jogando. Isso aconteceu comigo também no início. As crianças não, as crianças amam esse jogo. Agora, a partir da segunda metade, ali pro final do jogo, cara, tudo que era muito facinho, começa a ganhar uma dificuldade bem interessante, viu? Ainda bem que tem um modo fácil, que você pode ativar a hora que você quiser. Embora Yoshi's Crafted World, não seja nenhuma masterpiece, ele é um jogo que vale a pena, pra quem bateu o olho, e se encantou com o visual do game. E também, pra quem quer dar o game de presente, pra uma criança ali, a partir de 5 anos de idade, eu acho que vai aproveitar bastante. E é por isso, que ele se encaixa aqui na nossa tier B. É um jogo bem divertido. E se a turma do Mario, galera, é uma turma mesmo? Tá na hora do bagunceiro, do fundão da sala. O Wario também tem um jogo exclusivo, pra Nintendo Switch, chamado Warioware Get It Together. Esse aqui, é um jogo party, ou seja, é um jogo pra festas ali, e ele é super frenético, onde diversas atividades, precisam ser resolvidas em segundos. Tudo isso de 1 a 4 jogadores. Mas como os minigames, ou melhor, os microgames, eles tem que ser resolvidos em segundos, eles causam um pânico mental, em todos que pegam o controle, mas de um jeito bem divertido. Eu sei que vocês estão vendo, as imagens do jogo, ele parece meio bizarro, e ele é bizarro mesmo, é de propósito. Porque o jogo, é completamente louco, rápido, insano, e essa que é a graça dele. Ah, e se você quiser testar, por si próprio, o jogo, ele tem uma demo gratuita também, que vocês podem baixar. Inclusive, eu esqueci de citar, mas o jogo anterior, o jogo do Yoshi, também tem uma demo grátis, pra aproveitar. Então já baixa ela aí. Continuando aqui, esse jogo, apesar de bem esquisitão, ele é um ótimo party game, e ele é muito mais completo, do que ele parece. Principalmente, pra quem joga a demo, que eu acho que não representa, esse jogo tão bem assim. O Aria Get It Together, é um jogo que tem uma campanha, você pode chegar no final, dessa campanha, mas, é um jogo que é muito mais, do que a campanha dele. Depois que você termina a campanha, é que o jogo realmente se abre, e boa parte do conteúdo dele, tá depois que você zera. É bom citar também, que ele apesar de ser um jogo, que continua caro, 250 reais, ele é 50 reais, mais barato, do que a maior parte, dos jogos da Nintendo aqui. Na nossa avaliação, eu tenho que dizer aqui, o canal Coelho no Japão, é um canal, que defende, o Aria, eu gosto de coisas criativas, eu gosto de coisas, que não tem medo, de serem diferentes, e esse aqui é um desses jogos. O Aria Get It Together, é um jogo engraçado, de fácil aprendizado, para qualquer jogador, sair jogando, e sair dando risada. Além de atestar, que ele pode atender, até mesmo jogadores, de um jogador, porque ele tem uma campanha. E essa campanha, diferente dos outros jogos, dessa série, ela também pode ser jogado, em modo cooperativo, ou seja, você pode jogar de dois, a campanha, não só as competições, dos minigames, tá? Se você quiser mais detalhes, e eu recomendo bastante, que vocês façam isso, vejam a nossa análise, de O Aria Get It Together. Temos uma exclusiva, aqui no canal, detalhando tudo sobre o game. Então assistam lá. E é por essas e por outras, que ele se encaixa, aqui na nossa Tier B. Ele é um bom game, e bem divertido, para quem não se importa, com esses visuais toscos, propositalmente, e só quer dar uma risada. E agora, bora entrar, no nosso último jogo, do Nintendo Switch, antes da gente falar, dos clássicos. E esse jogo, é Captain Toad, Treasure Tracker. Galera, prestem atenção, nesse jogo. Ele também, é um jogo diferente, e muito original, cara. E muito fofo, e ele tem um preço, mais baixo também. Para quem não está ligado, esse jogo, ele é entre aspas, filho de Super Mario 3D World. Se você jogou, Super Mario 3D World, você sabe, que existem as fases, de diorama, do Captain Toad, que foram muito bem recebidas. Inclusive, elas foram, tão bem recebidas, na sua jogabilidade, que a Nintendo, decidiu pegar, esse conceito, de fases de diorama, expandir, e criar um jogo, inteirinho dele. Na prática, esse aqui, é um puzzle game, onde você precisa, se virar, e também virar, muito a câmera do jogo, para conseguir encontrar, todos os colecionáveis, e prosseguir. O jogo, ele também, tem uma demo, gratuita, disponível, para quem quiser, testar, e descobrir, por si mesmo, a magia, e a fofura, desse jogo. Meu filho, ama esse game, também, cara. Ele joga, muito. De vários outros games, aqui, que são, tecnicamente, melhores, do que esse, nessa lista, esse aqui, é um dos favoritos dele. Então, para crianças, também, é uma beleza. Na nossa avaliação, Captain Toad Treasure Tracker, é um jogo, muito bom. Mesmo que não seja, uma série recorrente, ele foi o suficiente, para marcar, com um jogo novo, na turma do Mario. É uma jogabilidade, diferente do que a gente, viu antes, vale a pena, até pelo preço, também, sendo mais reduzido. Vale citar, também, que o jogo, atualmente, possui, multiplayer, para dois jogadores. Ou seja, você pode jogar, o jogo inteirinho, em cooperativo, de dois. E Captain Toad Treasure Tracker, é um jogo, que se encaixa, aqui na nossa Tier B. É um jogo, bem divertido. Antes, a gente entrar, aqui, na parte, dos jogos clássicos, que estão disponíveis, do Mario, no Nintendo Switch. Bora dar uma olhadinha, como é que ficou, a nossa Tier List final, aqui, dos novos jogos. Os games, da turma do Mario, que foram lançados, para o videogame, e não são os clássicos. Na Tier S, dos jogos, obrigatórios, nós temos, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World, Plus Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, e Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Na Tier A, de jogos, altamente recomendáveis, temos, Super Mario Maker 2, Super Mario 3D All Stars, Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope, Mario Party Superstars, e Paper Mario, The Origami King. Na Tier B, de jogos, bem divertidos, temos, New Super Mario Bros. U Deluxe, mais New Super Luigi U, é um jogo só, que inclui as duas coisas, temos o primeiro, Mario Plus Rabbids, o Kingdom Battle, temos Super Mario Party, Mario Strikers, Mario Tennis, Captain Toad, Treasure Tracker, WarioWare Get It Together, e Yoshi's Crafted World. E na Tier C, de jogos, para deixar por último, temos o Mario e Sonic, nas Olimpíadas, Mario Golf, e Mario Kart Live, Home Circuit. Tiraram o print aí? Já deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve aí, para dar aquela moral. Não se esquece dos outros vídeos aqui, quer saber de algum game? Pesquisa no YouTube, Coelho no Japão, e o nome do game, e você vai encontrar as informações mais úteis, e claro, dá uma olhada lá no coelhonews.com, e no nintendobarato.com.br. Dito isso, meus amigos, vamos partir agora, para os jogos retrô, disponíveis no Nintendo Switch. Amigos, os assinantes do Nintendo Switch Online, vocês sabem, podem baixar o primeiro videogame, da Nintendo de mesa, que é o Nintendinho, podem baixar o Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, e também no Mega Drive. Então, aqui vai uma tier list, por ordem de cada console. Lembrando, para ter acesso ao Game Boy Advance, e o Nintendo 64, você precisa ser um assinante, do pacote adicional, do Nintendo Switch Online. Beleza? Então, vamos nessa. Começando aqui, pelo Nintendinho, galera, o videogame 8-bits da Nintendo. O primeiro jogo, é Doctor Mario. Doctor Mario, é um jogo do Mario, bem no estilo puzzle, e aquele puzzle, do gênero Tile Match. Tipo Tetris, tá ligado? De encaixar as peças, com alguma semelhança, entre elas. Dr. Mario é melhor do que ele parece, na verdade, ele originou uma série inteira, mais legal do que parece. Ele é um jogo bem bacana, e por ser simples, ele não envelheceu mal. E é por isso, que ele se encaixa aqui, na nossa tier A, de ainda muito bom. O segundo jogo, é o Mario Bros. É um jogo de encanador, do Mario. Olha só, ele existe, caso você não sabia disso. Honestamente, ele era muito bom na época, e vale conhecer pelas origens, e também, caso você seja um retro gamer, que curte jogos da Nintendo, da época do arcade. Mas, particularmente, eu não acho esse jogo, tão divertido assim, cara. E como a tier Lich é minha, vou colocar ele aqui, na nossa tier C. É um jogo que vale a pena, dar uma olhada, e tchau. Eu acho que você não vai passar, muito tempo jogando ele não. Sem contar, que tem uma versão, bem melhor desse jogo, que eu vou citar para vocês, mais para frente, também disponível no Nintendo Switch. O próximo jogo, é muito especial, apesar de não parecer, eu vou contar uma curiosidade, muito legal para vocês. Eu estou falando de, NES Open Tournament Golf. É galera, esse aqui pode parecer, que não é um jogo do Mario, mas ele é o predecessor, de Mario Golf, mesmo não tendo, Mario no título do jogo. Mas é, Mario Golf é melhor, esse aqui é um jogo antigo. Eu já adianto para vocês, que ele vai se encaixar, aqui na nossa tier C. É um jogo, que também vale a pena, dar só uma olhadinha, e tchau. Agora, tem uma curiosidade, muito legal aqui. Esse aqui foi, um dos primeiros jogos, que o Satori Wata, o ex-presidente da Nintendo, programou. E na primeira versão, do Nintendo Switch, quando ele foi ao mercado, como uma homenagem, ao ex-presidente da Nintendo, que faleceu, algum funcionário, alguém da Nintendo, escondeu esse jogo, aqui no Nintendo Switch. E para você conseguir jogar, você tinha que colocar, a data do seu videogame, no dia que o Iwata faleceu, e fazer os movimentos, com o Joy-Con, igual ele fazia, nas apresentações, da Nintendo Direct. E aí o jogo, simplesmente abria, e você podia jogar. Bom, depois que descobriram isso, essa funcionalidade, foi removida do Nintendo Switch, e não existe mais, mas agora você pode jogar, esse mesmo jogo, no Nintendo Switch Online. Você também pode jogar, a trilogia, Super Mario Bros, incluindo, os The Lost Levels. Sim, pelo Nintendo Switch Online, você consegue jogar, a trilogia completa, e ainda, os Lost Levels, que são as fases, mais difíceis, né? Foi justamente, as fases, que no Japão, foram lançadas, como Super Mario 2. Para quem não sabe, aqui no ocidente, Super Mario Bros 2, era um jogo, bem diferente, porque a Nintendo, achou que ia ser, muito difícil, para os jogadores daqui, curtirem, o Super Mario Bros, The Lost Levels. Mas agora, nessa trilogia aqui, vocês conseguem jogar. E foram, nesses jogos aqui, principalmente no primeiro, e no terceiro, que o Mario, construiu o seu legado, em que ele vive, até hoje. E olha, são bons jogos, até hoje. Mas, fora o valor histórico, e a sensação, de jogar esses clássicos, eles não valem, tanto a pena assim, exceto o Super Mario Bros 3, tá? Mas tem uma versão dele, melhor no Nintendo Switch Online, que também eu falo, mais um pouquinho, daqui a pouco. Então, esses aqui, eu vou incluir, na nossa Tier B. Vale a curiosidade. E aí, meus amigos, a gente entra em, Wrecking Crew. Tá ligado o Spike, aquele personagem, que vocês viram, no filme do Mario? Pois é, o Spike, é justamente, o vilão, desse jogo aqui, que é o Wrecking Crew. Dizem também, as más línguas, que Detona Ralph, aquele outro filme, da Disney, é meio que, um Wrecking Crew-like, tá? Brincadeira da parte, Wrecking Crew, é um dos jogos, que é bacana, para o público, retrô mesmo, porque, ele conta uma história, ali, de uma parte, do Super Mario, antes mesmo, do Super Mario, ser o que a gente, conhece ele hoje em dia. Agora, só para quem gosta, de jogos retro mesmo, porque para os demais, é, vale conhecer, jogar ali uns 10 minutos, e ele vai se encaixar, aqui, na nossa Tier C. Dá uma olhada, e tchau. Agora, partindo aqui, para o nosso querido, Game Boy, cara, nosso videogame, de 8 bits portátil. Começando, com o jogo, Super Mario Land 2. Esse aqui, é a sequência, da série original, de Game Boy, do Super Mario. Ele é um jogo, com uma importância histórica, muito subestimada, e é um ótimo jogo, para você estrear, o seu aplicativo, de Game Boy. Pode ir diretamente nele, eu sei que muitos, de vocês não jogaram, e ele é definitivamente, um jogo de Tier A. Ainda hoje, é um jogo muito bom. Também no Game Boy, temos o Game Watch Gallery 3. Ele é uma tentativa, de reinterpretar, a série Game Watch, com vários minigames, baseado na série Mario. Ou não, alguns dos minigames, são coisas independentes, com skin de Mario mesmo, tá? É uma ideia legal, mas é um jogo mais, para multiplayer mesmo. Que bom que você pode, aproveitar esse multiplayer, no Nintendo Switch, tá? Mas mesmo assim, ele se encaixa aqui, na nossa Tier C. É um jogo, para dar uma olhada, e tchau. Agora partindo, para o console, mais querido, de muitos de nós brasileiros, o Super Nintendo. E é claro, que no Super Nintendo, cara, a gente não pode, começar por outro jogo, se não, Super Mario World. Galera, precisa descrever, Super Mario World, para alguém? Eu acho que não, né? Esse jogo, desde o seu lançamento, e até hoje, uma das melhores coisas, que a Nintendo já criou, e segue sendo perfeito, e para sempre será. Super Mario World, é impecável, e eu não poderia, colocar ele, em outra Tier, se não, a Tier S. Mesmo esse ano, ele segue sendo topíssimo. E aí, a gente segue, para a sequência, desse jogo, também no Super Nintendo, Super Mario World 2, Yoshi's Island, com uma história, de desenvolvimento, incrível, cara. Essa aqui, é a sequência, de um jogo perfeito, que para não cair, no esquecimento, foi para uma completa, outra direção, e deu muito certo. Tanto que até hoje, tem jogos do Yoshi, e tudo começou aqui. É um dos melhores jogos, do Super Nintendo também. Você tem que jogar esse jogo, Yoshi é super criativo, tem vários poderes diferentes, e Super Mario World 2, Yoshi's Island, se encaixa aqui, na nossa Tier S. Mesmo hoje em dia, segue sendo um jogo topíssimo. Agora a gente entra, no Mario Kart, que talvez seja, o meu menos favorito. Mesmo assim, ainda é um jogo, bem interessante, que é o Super Mario Kart. Mas a importância, histórica de lado, fora a oportunidade, de se jogar online, agora, por causa do Nintendo Switch Online, e você consegue jogar online, com outras pessoas, qualquer jogo multiplayer, desses clássicos, que eu estou citando, talvez não tenha muito, por que jogar esse game, sendo que tem outros Mario Kart, melhores disponíveis. De qualquer forma, ele continua sendo um bom jogo, então ele se encaixa, aqui na nossa Tier B. É um jogo, que vale a curiosidade. Seguindo agora, para Super Mario All Stars. Agora sim, galera, um ótimo jeito, de conhecer a quadrilogia, que é na verdade, a trilogia de Mario, tá? São quatro remakes, em um único pacote. Embora, um dos jogos, ainda tem uma versão, ainda melhor. Super Mario All Stars, é uma quadrilogia impecável, você consegue jogar online, com os amigos, e só tem jogaço, cara. Mas, ainda conseguimos jogar, outras versões, desses jogos, então vou encaixá-los aqui, na nossa Tier A. Ainda são muito bons. E agora, saindo do Super Nintendo, chegou a hora, da era 3D dos Marios. Bora falar agora, dos jogos de Nintendo 64, para o Nintendo Switch Online. Começando, é claro, pela trilogia Mario Party, o terceiro jogo, ele está chegando em breve, tá? O primeiro e o segundo, já estão disponíveis. E galera, a possibilidade, de se jogar, esses três jogos online, é mágica. Foi aqui, que essa série, tão importante, começou, e eles ainda, são ótimos jogos, de se jogar. Claro, o melhor, é pegar o Mario Party Superstars, né? Mas, se 300 pila, não está dando, até que rola, de substituir, por esses clássicos aqui. Eles se encaixam, na nossa Tier A. Ainda, são jogos, muito bons. E aí galera, temos o Mario Golf. Ele é um jogo, querido pelos fãs, e embora, não seja um jogo, de elite, bom, pelo menos, ele não custa, 300 reais, como o Mario Golf Super Rush, né? Toma essas, farpas, para você aí, Nintendo. Mas é por isso, que Mario Golf, se encaixa aqui, na nossa Tier B. É um jogo, que vale a sua curiosidade. E o próximo game, é Paper Mario. Galera, Paper Mario, é um RPG, da era 3D, da Nintendo. Praticamente, dando sequência, em espírito, ao que a Nintendo, e a Square, fizeram em Mario RPG, no Super Nintendo. Mas, Mario RPG, como vocês sabem, não está disponível, no aplicativo, do Super Nintendo, do Nintendo Switch Online. Mas, Paper Mario está. Paper Mario tem uma história magnífica, ela aprofunda os personagens do mundo do Mario, de uma forma nunca vista antes, tem um sistema de batalha inovador, e com essa estética visual aí, o jogo não envelheceu nada mal. Galera, Paper Mario, é um dos melhores jogos, que você pode jogar nessas coletâneas aqui. Definitivamente, ele se encaixa na nossa Tier S. E aí temos o Doutor Mario 64. Galera, ao contrário do Nintendinho, esse jogo, ele precisa pagar mais, para ter acesso. Mas, ele é ainda melhor, do que o Doutor Mario do Nintendinho. Então, equilibra aí, e vamos manter ele, na mesma Tier. Sério, Doutor Mario é mó legal, cara. Experimenta esse jogo aí, caso você não tenha experimentado ainda. Ele se encaixa aqui, na nossa Tier A. Ele ainda segue, sendo um jogo muito bom. Entramos aqui agora, no Mario Kart 64. O Mario Kart, que mostrou, todo o potencial, que a série Mario Kart tinha. É um jogo, mega amado, por milhões, e com méritos, tá? E ele pode ser jogado, agora por todos, inclusive online. Batalhas online, são muito divertidas, em Mario Kart 64. Esse aqui, segue sendo ainda, o meu segundo Mario Kart, favorito, cara. Então, é Mario Kart 8 Deluxe, e Mario Kart 64. Não tem erro. Definitivamente, ele se encaixa aqui, na nossa Tier S. Continua sendo, um jogo topíssimo, mesmo hoje em dia. E aí, entramos em Mario Tennis, galera. Mario Tennis, é um jogo divertido, e simples. Super combinando, com essa proposta, do Nintendo Switch Online, de, ah, já que tá aí, vamos testar, né? Mario Tennis, é uma boa pedida, para poder jogar cooperativo, seja online, ou modo local, ou então, uma batalha, com seus amigos aí, com até quatro jogadores. Segue sendo, um dos melhores Mario Tennis, até hoje. E ele se encaixa, aqui na nossa Tier A. Ainda, é um jogo muito bom. E, para fechar, o Nintendo 64, eu não posso, deixar de citar, o mais clássico de todos, Super Mario 64. Esse, é um dos jogos, mais revolucionários, da história. Ele, é o responsável, por ensinar, a indústria, como se faz um jogo, de plataforma 3D. Ele pode ter, muito conflitos, com a tecnologia atual, principalmente, quando se trata, do controle de câmera. Mas, com tudo que esse jogo, tem a oferecer, com um level design, brilhante, e ter nas suas mãos, em modo portátil, com fácil acesso, a esse jogo histórico, não dá. Super Mario 64, continua sendo, tão divertido hoje, quanto era antigamente. Ele se encaixa, aqui na nossa Tier S. Continua sendo, um jogo topíssimo. E agora, entrando no nosso, último console, aqui desse vídeo, o Game Boy Advance. Começando, por nenhum menos, que Mario Luigi Super Star Saga. Mario Luigi Super Star Saga, é um RPG, que foi lançado, para Game Boy Advance, em 2003. Ele é parecido, com Paper Mario, nas suas mecânicas, no RPG, no seu humor, nas suas batalhas, e a história, segue os personagens, Mario e também, Luigi, na sua jornada, para recuperar, a voz roubada, da princesa Peach. O jogo, ele tem batalhas, muito divertidas, baseadas em turno, mas com ação rápida, que você tem que reagir, aos ataques, dos seus inimigos, e apertar os botões, na hora certa, na hora de fazer, os seus próprios ataques. Também tem elementos, de resolução, de quebra-cabeças, enigmas, e um sistema, que permite a gente, controlar o Mario, e o Luigi, simultaneamente. Sério gente, esse jogo, é brilhante. Ele é um dos melhores, jogos disponíveis, em toda essa coletânea, cara. É um RPG, muito engraçado, se você souber inglês. A interação, entre o Mario e o Luigi, nunca tinha sido vista, antes desses aqui. E agora, que a gente teve, o filme do Mario, eu acho que é uma ótima, maneira, da gente ver, esses dois, trabalhando juntos, para lutar contra o mal. Superstar Saga, recebeu uma aclamação, muito grande, por causa da sua gameplay, os seus gráficos, coloridos na época, que acabaram gerando, uma série de outros jogos, e a maioria deles, não conseguiu ser, tão boa, acontece aqui. E é por isso, que eu vou encaixar ele aqui, na nossa Tier S. Definitivamente, é um jogo, que vocês deveriam, prestar atenção. O próximo game, é o Mario Kart Super Circuit. Esse aqui, é o meu penúltimo Mario Kart, menos favorito, tá? Lá na lanterninha, tá o Super Mario Kart, e esse aqui, o Super Circuit. Mas ele ainda, continua sendo um jogo, muito bom. Mario Kart, é sempre divertido, né gente? Não tem erro. E esse aqui, é um dos que os brasileiros, menos jogaram, e podem agora, conhecer nessa coletânea. Mas, não vá com expectativas, muito altas. Talvez, esse aqui, seja o mais fraco, de todos, tá bom? De qualquer forma, é um jogo, muito legal, e eu vou encaixar ele, aqui na nossa Tier B. É um jogo, que vale a curiosidade. E agora, para fechar, galera, temos o Super Mario Advance 4, Super Mario Bros 3. É, o nome é confuso, mas, esse aqui, meus amigos, é o melhor jeito, de conhecer esse clássico, e um dos melhores, e mais importantes, jogos do Mario. Porque aqui, a física do jogo, está ótima, e o jogo, tem até dublagem. Fãs de Mario, precisam jogar, Super Mario Bros 3. Esse era um jogo, já absurdo, para a sua época, e nessa versão aqui, ele está melhor, do que nunca. Pelo menos, aqui na minha experiência, tá? É o jogo, da minha infância, eu amo muito, eu tenho essa versão, de Game Boy Advance, e recomendo, pra caramba, baixem esse aqui, e joguem Super Mario Bros 3, nesse. Eu sei que, muitos de vocês, já estavam nos meus comentários, aí me xingando, ah, meu Deus, como é que com ele, colocou Super Mario All Stars, não sei, na Tier A, sendo que tem Super Mario Bros 3, é por causa, desse aqui. Esse aqui, vai se encaixar, na nossa Tier S. Quer saber de uma coisa? Super Mario Bros, aquele clássicozinho, que eu mostrei pra vocês antes, e os visuais, cara, do Super Mario Bros, estão muito mais legais, você pode jogar, com até 4 jogadores, e pode jogar online, tá? Então, assim, se você quer jogar Super Mario Bros, abre esse aqui, e coloca nele, você pode até jogar, diferentes modos, com seus amigos, é um jogo, bem mais bonito. Além de que, claro, o modo principal, é o Super Mario Bros 3, que é um jogaço, gente, joguem, é muito bom. E como eu falei, ele se encaixa, aqui na nossa Tier S, até hoje, segue sendo um jogo, topíssimo. E chegamos, meus amigos, ao fim do nosso guia, bora dar uma olhadinha, como é que ficou a Tier, dos jogos clássicos, agora. Prepara o print, hein? Começando pela Tier S, de jogos que seguem, topíssimos, temos muitos, cara, Super Mario World 1 e 2, né, incluindo Yoshi's Island, Super Mario 64, Mario Kart 64, e Super Mario Bros 3, né, Paper Mario, Mario Luigi Super Star Saga, também são os RPGs, inclusos aqui. Quer saber? Se tivesse Mario RPG, ia estar aqui também, mas infelizmente, ainda não tem. Partindo para a Tier A, dos jogos muito bons, temos o Dr. Mario, Super Mario Land 2, Super Mario All Stars, a trilogia Mario Party, Dr. Mario 64, e Mario Tennis. Na Tier B, de jogos que valem a curiosidade, temos a trilogia Super Mario Bros, Mario Kart Super Circuit, e Mario Golf. E na Tier C, de jogos que, cara, vale a pena dar uma olhadinha, e depois tchau. Temos o Game Watch Gallery 3, Wrecking Crew, Mario Bros, e NES Open Tournament Go. Ufa, galera! Quantos jogos de Super Mario, a gente tem para jogar, no Nintendo Switch, né? Alguns, nem precisa pagar nada extra, porque já faz parte, do seu plano online, outros, são obrigatórios, cara, se você tem um Nintendo Switch. Criar esse guia, aqui para vocês, foi um desafio, imenso aqui para a gente. Mas, é o Mario, ele merece todo esse trabalho, e vocês merecem esse vídeo aqui também. Afinal de contas, boa parte de nós, nintendistas, nos apaixonamos por esses universos, por causa desses jogos aqui. A primeira grande criação, de Shigeru Miyamoto, segue firme e forte, quase 40 anos depois. Simplesmente, absurdo, é o cuidado, e o trabalho da Nintendo, como personagem, ao longo de tantos anos, nos videogames. E esse, meus amigos, foi o nosso super vídeo, e super guia, de Super Mario para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, e também no futuro, certamente, outros jogos do Mario virão, e claro, vocês podem contar, com a nossa cobertura aqui no canal. Então, se você ainda não faz parte, desse clube dos fãs de Mario, que é o canal Coelho no Japão, deixa um like aqui no vídeo, já se inscreve aí, cara, a gente faz conteúdo completinho, para poder ajudar vocês, em tudo que vocês precisam. Gosta de Nintendo? Gosta de Mario? Se inscreve aí, recomenda o canal para outras pessoas, cara. A gente nunca sabe, o tanto que um trabalhão desse aqui, é recompensado pelo YouTube. Então, eu conto com a ajuda de vocês, deixando um comentáriozinho, e compartilhando com as pessoas, é assim que a gente consegue fazer, esse trabalho bacana, ser espalhado para mais pessoas, se apaixonarem por esses mundos, e também para ajudar, muito mais pessoas, que querem comprar o Nintendo Switch, saberem o que está disponível, aqui de bacana, tá bom? E como eu falei, vou deixar aqui na descrição, o site coelhonews.com, cara. Se você quiser ficar por dentro, das notícias Nintendo, entra lá, e se você quiser guias, e também análises dos jogos, mais detalhadas, vocês conseguem encontrar, é só escrever na busca, o nome do jogo, e você vai ter lá, muito conteúdo, incluindo esse aqui, para vocês poderem consultar, em formato de texto, quando quiserem, tá bom? Mesma coisa, nintendobarato.com.br, está querendo comprar, um microSD card, para o seu videogame, saber aonde que o Nintendo Switch, está mais barato, e aonde que os jogos do Mario, estão mais baratos? Galera, entra no nintendobarato.com.br, e vocês vão entender tudo, e vão conseguir encontrar, para poder economizar uma grana, tá bom? Link está aqui na descrição também. E é isso aí meus amigos, os meus outros trabalhos e guias, vocês conseguem encontrar, simplesmente buscando por Coelho no Japão, e o jogo que você quiser, e vai ter uma análise nossa, algum conteúdo nosso aqui no canal, tá bom? Quem quiser me seguir nas redes sociais, é arroba Rodrigo Coelho C, lá no Twitter, no TikTok, e também no Instagram. Quem quiser apoiar o meu trabalho aqui, tem duas formas, vocês podem considerar, se tornar um membro aqui no canal, através do clube de membros, ou também deixarem um super valeu, aí nos comentários, aqui na descrição, também tem os links afiliados da Amazon, na hora de comprar alguma coisa na Amazon, entra em um dos meus links aqui, navega pelo site, compra o que você quiser, tem os produtos que eu recomendo, cases, controles aqui para o Nintendo Switch, se você comprar pelo meu link, você me ajuda, na hora de comprar qualquer coisa, entra lá, coelho no japon.com.br, deixa anotadinho aí, favorita no seu browser, na hora de comprar aquele produto, que você está procurando, entra através do seu link, que você deixou favoritado, que a hora que você finalizar a compra, você vai estar dando um apoio aqui, para o meu trabalho no YouTube, tá bom? Dito tudo isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês se divirtam muito, com os videogames, que eu sou tão apaixonado, e eu só quero que vocês sejam também, espero que esse guia aqui, tenha ajudado vocês, e lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim, é o mais importante, que a nossa comunidade tem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho, para dar sorte, e até a próxima amigos, valeu!